Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui, né, de tarde, vou organizar aqui algumas coisinhas, né, que eu comprei, olha só, a bagunça, que é que vocês não dão pra ver, mas tá uma bagunça aqui enorme. Vou filmar pra vocês um pouquinho, as meninas estão lá no quarto, elas estão brincando de agitar os bebês e borne dela, né, trocando de roupinha. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, e é isso, elas estão brincando, e eu tava organizando aqui, né, as coisas, e vamos lá brincar um pouquinho com ela, né, então vamos lá, vamos lá pro quarto, né. Elas estão lá no quarto, eu vou mostrar pra vocês como ela organiza, como ela troca as roupinhas dos bebês dela, tá certo? Dos bebês reborn, que Sarah tem ela lá, bora lá, vamos lá, cadê elas? Gente, olha só como é que tá. Gente, elas já trocaram as roupas das bebês, estão tudo de roupa trocadas. E isso aqui, pessoal, Sarah troca bem direitinho, olha só. Olha aqui, a... Ah, esqueço até os nomes ainda. Olha essa aqui, que linda, né, parece que elas trocaram tudinho. Olha a Bianca, a Bianca tá bem arrumadinha. O Miguel, esses aqui vocês lembram do Miguel? Tá bem, tá bem arrumadinha, tá bem arrumadinha. Talvez eu esqueço o nome dessa daqui, eu pedi pra Sarah dizer o nome delas. Porque eu esqueci tudinho. Ah, essa aqui eu sei, aqui é o Miguel. Ou é Miguel ou é Gabriel? Um desses dois. Isso aqui é a Fefe, eu acho. Seca ali é a Bianca, né? Deixa eu ver onde é que tá as meninas. Ah, não, vem essa linha pra mim. Sarah, cadê tu? Tá fazendo o que aí? Fazendo a comida? Gente, olha só, pessoal. Eu comprei esse tênisinho pra ela ir pra escola, mas olha só, ela tá usando agora. E onde eu vou ajeitar? Deixa eu falar. Sarah tá pegando um bolo pra filha dele, uma balona pra minha filha. E eu sei ali, vou fazer o que. Hã? Eu sei ali, vou fazer o que. Eu vou fazer o que? Vou fazer o que. Sim, que mãe já comprou esse seu tênis, não foi pra ir pra escola? Sim. Aí você tá usando. E ela ainda acordou, pessoal. Ela tá com a roupa de dormir, né, Luan? Mamãe ainda vai te ajeitar, né? Ela tá pegando fruta, é? Pra nossa filha. Ah. Vem cá, Luan, vamos ver que tu consegue dizer o nome dos bebezinhos que tá ali. Tu sabe? Eu já esqueci tudo. Aqui. É, então olha só. Aqui é a Maria Clara. Tá, a minha. Aqui é muito pesada. O Gabriel. Vem novo, tem outro Gabriel. Esse, sabe, não. Deixa eu brincar um pouquinho. Bianca. Ah, essa aqui eu sei que é Bianquinha. É... Juju. Essa é assim. Olha como a Juju é linda. Rafaela, aquela. E essa daqui? Essa aqui que tá caindo. Caiu o quê? Gente, essa daqui tu ganhou esse ano, não foi a Luan? Essa daqui? Como é o nome dessa aqui também? É... Clara. E essa aqui, quem é mesmo? Olha, minha filha que eu acabei de jantar. E essa? Mel. Ai, mesmo. E esse é o Gabriel, né? Não. É... Miguel? Gabriel. Fefei. E aquela azul? Rafaela. É... Gente, essa daqui eu ganhei no dia das crianças. E o meu filho. Ela fica sentada, pessoal. Meu filho. Eu não sei colocar a roupa dele, eu não sei quem tirou, né? Ó, gente, essa daqui ela senta sozinha. Ai, a senhora botou essa roupinha. Não foi? Ela pensou, eu adoro a roupa. Gostei mais desse daqui. Pega aquele pequenininho pra ver, o pequenininho. Tá. Esse é um novo. Ele já caiu muito mais. Olha, eu deixou. Ele tá com roupinho de coelho. Aqui, ó. E uma toquinha. Foi a que não fazia. Então, pessoal. A Sara e a Eloá, ela tem... Vamos ver, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. 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 Onze. Acho que tem dez bebês, né, Luan? Onze com aquela ali, ó, gramona. Ah, a Sara tem onze. Onze bebê reborn. Pois é, pessoal. Sara ajeita bem direitinho todas elas. Né? Sara tá lá embaixo fazendo a comidinha, né? Né, Luan? Frutinhas pra as bebezinhas. Essa daqui, ó. Essa roupa aqui. A verdadeira roupa dessa bonequinha aqui. É essa daqui que a Sara botou. Não, mas essa daqui que é a Clarinha. Essa aqui que é o vestido. A Clarinha tá é minha. É, essa aqui que é o vestido. Mas a roupa que ela veio foi essa daqui, né? Ó. Olha só, gente. Foi essa que ela veio, não? Foi, hein? Não foi essa que fez com essa roupa, foi essa. Não, mas é que é teu vestido. Não, essa roupa foi essa que chegou. Ah, pô, essa roupa foi nessa daqui, hein? Que chegou. E essa daqui é muito linda. Eu acho essa aqui linda. Ó, eu acho essa aqui linda, bem perfeita. Essas duas aqui são de Eloá, né, Eloá mesmo? Que ganhou. E você ganhou? Aí essas duas aqui são de Eloá, Luzinha. Agora elas são bem perfeitas, pessoal. Olha só a mãozinha. Olha a boquinha, ó. Eu queria um bebê. Ei, eu queria um bebê silicone pequeno pra eu poder segurar. Tu queria um bebê silicone bem pequenininho? Pra eu poder segurar. Esse tamanho já sabe. Nossa, se tu ia perder, mãe. Esse tamanho. Nossa. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Mas existe? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu queria um bebê silicone. É? Não sabia, pessoal. Ei, Sarah, tá demorando, né, com o lanche dos bebês? Os bebês, tipo, fome. Tá demorando muito. O que que ela tá fazendo? Não é só fruta que ela ia pegar? Eu vou dar a banana pra aquela dali, a Baby Life. E Sarah vai dar a morango. E vamos se ajeitar, né? Que você acordou e ainda tá com a roupa de dormir, né? Aham. Olha o cabelo. Olha o teu cabelo. Todo contado, ó. Ei, ei. E calma, porque eu vou dar comida pros meus filhos. É. Ela se acordou, pessoal. Ainda não tirou a roupa, né? De dormir e nem agitou ainda o cabelo. Vou já agitar ela. Então, tô aqui esperando o Sarah subir com esse lanche, né? Pra dar as bebezinhas dela. Que demora foi esse, Sarah? Você pegou o Miguel, foi? Não. Cadê o que que tu fez? Cortei moranguinho e botei banana com a amassada. Com leite. Agora tem muito leite, hein? É isso que eu percebi. Pois é. E o leitinho? Tu foi bagunça lá na cozinha? Não. Aí tu vai dar como pra eles? Então. Tem muito, hein? Muitos filhos. Ela deixa essa coisa aí. Hein? Muitos. Muitos filhos, hein? Não, não é muito cheio. Muitos filhos, né, Sarah? Uhum. Olha, ela já ficou em pé, assim, cara. Olha lá, caga o ar. Sarah agora vai dar. Poxa! Cadê? Quem é que come? Mesmo aí, né? Ih, é. Bora ver. Sarah, é tu que come, mãe. Vem cá, amor. Não. Não. Pessoal, vocês estão vendo que quem é que come mesmo é a Sarinha, né? Eu quero dar comida pro meu filho. Repara isso. Sarah, Sarah, todo mundo sabe o que tá comendo, Sarah. Olha pra cá. Mãe, olha pra cá. Todo mundo sabe o que tá comendo. Nada, gente. Nada. Olha só, cadê? Não, tá uma delícia. Acabou, Cassandra, eu não faço tanta delícia na quinta muspita. Gente, eu nem sei como está. Sarah, como é que tu fez isso e tu mesmo come, hein? Meu Deus. Não, mãe, mãe. Eu quero dar comida. Dá pra dar um pouquinho, mãe, pra Loló? Vai. Quer Loló um pouquinho? Não, eu quero dar uma delícia. Deixa a Lolózinha, tá? Não dá. Não, me dá. Não. Vai, mãe, tem que dar, vai. Vai, só deixa ela dar. Ó, criada, vai. Vai lá. Aí, vai lá, só vem de Loló. Cuidado pra não derrubar o prato mesmo. Não, 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 não. Ei, me dá. Essa daí mostra a minha que come, né, Lola? E aí, Sarah? Ah, agora a Sarah mostrou. Não? Já pensou. Ela faz o papá, olha. Ela faz a comidinha e quem come é... Tcharam! Ai, Sarah, essa foi boa. Ver se essa é a tua ideia. É sério, mãe, que mãe? Meu Deus. Prova um pouquinho, prova. É sério, mãe, prova. Eu vou provar o papá da Sarah. Tá bom, você vai começar um pouquinho. Da Sarah não, dos bebês dela. Bora lá. Gente, sal. Tô porral? Não, brincadeira. Hum, tá bom, né? É bom. Banana com leite, é muito bom. Sarah não, você não é? Como que o meu pai, tá vendo como o meu pai come? Ele come? Tá? Então, quem que come aqui, o papá, são as meninas, né? Vamos brilhar. Então, pessoal, eu mostrei pra vocês um pouquinho da nossa tarde, né? É legal, e você não veio ajeitando ele. Foi. Peguei, não consegui pegar já. Peguei, tu já... Ela já ajeitada, né? Tudinho. É, olha ela. Mãe, gente. A metade, a gente pode ir gravar um vídeo, Sarah, dar um banho na Maria Clara, nela. Isso mesmo, né, mãe? Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, dia-a-dia com a Amanda. Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês, né, meninas? Sim, sim. Manda um beijo, Sarah. Ló, ló, mwah, tchau!